Galera, eu estou aqui na Orla, acabei de gravar um vídeo para vocês aqui de bike, vindo pela ciclovia eu vou gravar outro vídeo por aqui, que aqui também é bem legal a paisagem deixa eu limpar a câmera aqui um sossego galera, tanto o pessoal pode vir aqui de bicicleta, as vezes vem de patins, de skate por essa pista aqui mesmo ali tem opções de hotel eu fiquei ali naquele hotel, uma vez não é muito caro Galera, olha o mal ali, olha Guilancia e boas alguma coisa que vem aqui то a da 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 ta e Passarela, ó Aqui, até lá Se eu sei, galera, não é É um pouquinho de aracaju aí pra vocês, galera Mas Só não vou descer lá no mar, galera Que Além de eu estar de tênis aqui, eu não vou tomar banho agora Também tenho umas coisas pra resolver agora à tarde Mas eu vou dar uma filmadinha daqui pra vocês Qualquer dia eu venho com mais calma aí Descer pra tomar uma cerveja Filmar mais detalhadamente Mas tem vídeo aí no nosso canal, ó Da gente na praia aí, comendo caranguejo Tomando uma cervejinha Pra vocês procurarem aí Vai aí, que sossega Tchau, tchau, tchau 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 Pegar indo, galera Saindo aqui desse pedacinho de paraíso Vou pegar mostrando um pouco da orla descendo pra vocês Porque pra lá tem um pedaço Um pedaço grande Pra cá tem outro pedaço Eu vou pro lado de cá Que eu já vou de direção pra casa Terminando meu treino Vou mostrando aí pra vocês Tchau, tchau 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 É quadra de basquete É quadra de futsal É quadra de vôlei Quadra de futebol De campo De areia De tudo Tem bastante coisa mesmo É uma área de lazer muito grande Essa orla aqui Na realidade Bora Aqui, ó A gente já tá chegando Galera aqui No Numa pista de kart Que a galera pratica kart e tal Quem quiser Praticar É só vir aí Paga uma taxazinha Pra alugar o carrinho E roda Tem uns dias certos Que tá aberto Eu também não sei agora Tá o dia aqui O pessoal tá aí Pra vir com as crianças Também aqui, ó Esse barco ali, ó Aqui, aqui Aqui E aí 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 Nós estamos na na rola Restaurante aqui Muito gostoso também Aqui é os laguinhos galera Então meu pessoal vem aí Pra caminhar Pra fazer piquenique Pra andar naqueles pedalinhos ali Pra beijar na boca A namorada aí Passar o dia Com os filhos brincando Embaixo de uma árvore dessa aí Só sossego A área aqui é bem grande mesmo Um dia só pra passear Não dá Não é à toa que é tão famosa Essa árvore aqui de Aracaju Aqui já é o mar galera Só aqui ó Trelhacinha de De terra Tá vendo? Vamos lá. Aqui, rapaz, não sei se estão fazendo outra pista de motocross ou é a mesma, parece que é a mesma que já tinha aqui, é porque tiraram a parede aqui, eu estou meio perdido. Mas é isso mesmo, e a pista de skate está ali, eu vou passar ali pela pista de skate que a gente já está aqui do lado também, o vídeo está ficando longo galera, estou tentando mostrar aí um pouco detalhado aí as coisas. Se estiver gostando aí, comenta aí galera, deixa o like. Compartilhe o vídeo aí. Eu não sei o que é que botaram essas casinhas aí de madeira, se vai ser algum evento, alguma coisa, porque era aqui uma feira de artesanato. Aí botaram aqui, eu não estou sabendo direito. Acho que é isso mesmo. Aqui não tem ninguém, também o sol desse, a pessoa está praticando aí. Galera, vem mais a noitinha. Leva uma queda aqui nesse sol, a queimadura é grande. Tem várias rampas aí galera, olha. Tanto para bicicleta, como para skate, como para patins. Qualquer dia eu venho aí à noite com mais calma para filmar aí o pessoal andando e tal. Vocês tem uma base melhor que quem não anda, né? Quem anda já conhece ali mais ou menos. Eu vou parar para beber uma água de coco. E alguma barraquinha dessa galera. O pessoal está estralando. Olha a pista de tênis ali também atrás. Solveteria, longe de açaí, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui galera, já estamos chegando no finalzinho da orla aqui. E em breve eu vou postar mais vídeos aí para vocês. Eu estou fazendo umas coisas bem legais aí. Pode ativar o sininho aí das notificações do vídeo para vocês ficarem ligados. Viu? Tamo junto galera. Valeu. E até mais.